A GearBest tá com vários descontos nas suas linhas de smartphone, acessório gamers e outros produtos Confira aí na descrição todos os links E também seu smartphone na linha Black, Gold e Pink estão com descontos especiais Ha! Não deixe de conferir na descrição, moleque! É nóis! Opa! E aí, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky, mano E rapidão, todos vocês que gostem de Dragon Block ser super, mano Eu convido todos vocês a estarem assistindo as minhas outras séries do canal Tem série de anime, que é o Wrecked Otar, onde eu assisto um episódio de algum anime específico e comento sobre vocês Tem série de GTA V, mano, com mod, sem mod, online, que é muito divertido também E pra quem gosta de Pokémon, mano, também tem série de Pokémon no canal, beleza? Então eu convido todos vocês, mano, vão lá no vídeo e comenta lá que você veio pro esse convite aqui Convite do Dragon Block ser super, que eu vou dar uma olhada e falar É, você é bala mesmo! Se quiser também printar e mandar lá no meu Twitter e me marcar que é arroba Sky1MS Só me marcar também lá que eu vou dar RT pra todos que fazem isso Indo no outro episódio do meu canal e clicando falando Ah, é bala! Gostei! E se não gostar, falar o que pode estar melhorando, beleza? Então, um bom vídeo pra você aí Esse episódio que dá um Blosset Super está especial, está da hora E é isso aí, mano! Muito obrigado pelo apoio de vocês Muito obrigado de coração pela força que vocês estão dando E é isso aí, um grande abraço de Sky e bom vídeo Ah, vim aqui no tempo pra ver se eu achava algum babaquinho aqui Mas já faz tempo que eu tô aqui e não acho ninguém, mano Então não... É, eu vou ter que fazer o seguinte Eu preciso dar andamento ao meu plano Que é me transformar em Kaioshin novamente Pra isso eu queria ajuda do Segaro, do que é outra pessoa Mas eu não acho ninguém nisso aqui Tá todo mundo fazendo coisa e ninguém aparece Tô ficando muito estressado Mas já sei Eu mesmo vou procurar as Esferas do Dragão Porque eu achando as Esferas do Dragão Eu vou pedir pra ele me transportar Para o planeta do Kaioshin Com isso É só eu eliminar o meu eu Ou sei lá Fazer ele me ajudar, talvez Não é uma má ideia me fundir com ele Pra eu ficar mais forte aqui E... E depois Eu desfundo dele Bom, eu não sei muito bem o que eu vou fazer Mas Fica aí no ar o que eu posso estar fazendo Agora a ideia É achar as Esferas do Dragão Eu preciso achar as Esferas do Dragão Porém, eu não sei muito bem onde começar Eu andei analisando Perguntando E não ir pra cá Perto dos templos Sempre tem Ó Isso é verdade mesmo Tem uma aqui já Foi isso que falaram mesmo Andei vendo E perto dos templos São onde mais tem as Esferas do Dragão Então aqui nós já tem a primeira Falta mais seis Eu vou continuar essa jornada Porque eu preciso achar hoje Essas Esferas do Dragão Hoje Não tenho tempo a perder Não importa quanto tempo eu vou ficar aqui Mas eu preciso achar Todas as Esferas do Dragão Todas Sem exceção Não tem exceção Todas Eu preciso só Andar Olhar bem Se eu não tenho nessa região Embaixo das Árvores Não vai ser tão fácil Não vai ser tão simples assim Eu peguei uma Falta seis Bom Deixa eu continuar Eu vou Vou a mais baixo Porque Opa Sabia Tem mais uma Nada escapa dos meus olhos Se eu tivesse o radar Seria muito mais fácil Mas outra coisa Eu não achei aquela Buma Sei lá Eu não achei ninguém Do Grônus lá Do Turma Com certeza alguém deles tem O radar Mas eu não acho Eu não acho Eles vivem fugindo Eu já passei lá na base deles E não achei Eles lá Não achei O que que é isso aqui? O que que vocês O que que é isso? Eu vou destruir isso Não sei Que bando de animais São esses Isso aqui deixou mais forte? Não Aconteceu alguma coisa? Amei não Vamos continuar aqui É perca de tempo Eu não posso perder tempo Porque eu já tenho que Achar As sete esferas dragões Apesar que agora Falta apenas cinco Se parar pra pensar Acho que Não vai ser tão demorado Assim se eu focar É só continuar procurando É só continuar procurando Que eu acho Que não é difícil Difícil é achar as esferas De Namek Essa vai ser complicada Essa eu preciso Do anel do tempo Vou precisar de ajuda Não tem como Eu achar as esferas De Namek Tão rápido E sozinho É impossível É impossível Aqui tem mais uma Perfeito 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 Bem que vocês Não mentiram mesmo Rotei olhando Vi que se falaram Das esferas do dragão Onde eu podia localizar Deixa eu ver Se eu não acho mais uma O que que tá ali? O que que tá ali em cima? Mais uma esfera? É mais uma esfera Perfeito Eu já estou com quatro Essa aqui vai ser a quarta Eu tive até pedido Umas pro Inê Mas eu duvido Que ele me dá Ele tem dez Sei lá Dez, doze Não sei quantas é Que ele tem Ele tem muitas Eu preciso continuar A procura Dessas esferas Eu tenho quatro já Cara eu preciso ir logo Daí eu vou pra Nossa Finalmente eu vou Planeta Kaioshin Eu não tô Acreditando nisso Que eu vou Planeta Kaioshin Só pode ser Mentira É mentira Não é possível Será que tem mais alguma Nessa região aqui? Deixa eu Vem pra cá pra ver Acho que não Né Não tô enxergando nenhuma Eu não sei Vai ser difícil Porque as vezes É fácil achar As vezes elas Spawnam perto Mas as vezes Também Pelo amor de Deus Spawnam lá nos quintos Olha mais aqueles Bichinhos Vou matar Eles são fracotes Mesmo E assim Eu já vou pegando Sei lá Matar mesmo Não tem explicação Matar é matar Foi É tão divertido Fazer isso Eu tô muito forte Eu tô muito Eu tô muito mais forte Eu espero que essas carnes Sejam suficientes Pra mim Apesar que quando Eu me transformar Na caixinha Tanto faz Eu vou conseguir Tudo que eu Bem entender Eu só preciso Continuar procurando As esferas aqui Deixa eu ver se não tem Alguma naquela floresta Pode ser que tenha Floresta Bem escondidinha Talvez Tenha alguma Esfera aqui Não sei Não sei Na realidade Não dá pra saber Muito bem Se tem ou não tem O jeito é Procurar mesmo Não tem escolha Sair procurando É Não tem mesmo Deixa eu Ficar aqui nos Só tem Essas galinhas Imprestáveis É realmente Não tem Então Deixa eu sair daqui Ah Aí Eu vou continuar pra cá Pra ver se eu não Acho aqui Deve Sei lá Ai Se eu tivesse Aquele radar Daqueles humanos Se eu tivesse Ia ser muito mais fácil Eu já tinha conseguido Achar todas Todas Ah Ah lá Mais uma aqui Perfeito Aqui mais uma Vamos Vem esferinha Obrigado Temos 5 Falta 2 Cara Falta 2 Pra eu juntar 7 esferas do dragão E finalmente I Pro planeta Kaioshin E colocar meu Maior plano Em ação Não vai ser fácil É óbvio Que não vai ser fácil Mas Tomara que dê Vamos continuar Pra cá O que é isso aqui Casinha de alguém Olha Achei De novo De quem Que essas casinhas Eu não lembro Quem que tá morando aqui Quem que tá morando aqui Ele tem 4 esferas do dragão Eu posso simplesmente Pegar essas esferas do dragão Olha Que isso Nanda Hum É a casinha daqueles humanos Ai Eu vou deixar Um Um recadinho Pra eles Melhor Vocês Que estão me assistindo Agora Vão deixar Um recado Pra Sananda Ou Para as pessoas Que moram nessa casa Aqui Que o Sky O Deus Kaioshin Achou mais um Esconderijo deles Eu vou continuar Procurando Mas se é o dragão Eu vou deixar Aquelas Pra aqueles Humanos Babacos Caso eu não ache Eu volto ali E pego Ai Ai Mas Que que é isso Tem uma aqui já Oxi Oxi Dá pra eu pegar? Dá? Oxi Olha só Falta mais uma Hum 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 Aqui está ali É uma esfera Aqueles na frente Se for é muita sorte Se for realmente É muita Não, não é Hum É o seguinte Eu vou pegar Essa última esfera Aqui É Eu quero Que vocês Vão lá E avisam Deve ser Da Sananda Ou de quem for Essa esfera aqui Ela vai ser Poupada Eu não matarei Ela Ela Ou sei lá Quem é a dona Dessa esfera do dragão Vai ser o único Que eu vou poupar De não matar Cruelmente Talvez eu A não ser que me irrite muito Se me irritar muito Aí eu Eu desço a lenha mesmo Porque comigo não tem essa Mas eu vou poupar Querendo ou não Me ajudou Me ajudou E muito Ai ai Então por favor Vocês que estão Da tropa Sky Estão do lado Do Zamasu Do Inê Vão lá E comentem Sky Passou aqui E pegou Uma Esfera do dragão Irá poupar Você Ai ai Isso vai ser Muito divertido Bom Está na hora né Está na hora Do Sheilong Aparecer E eu Me tornar Um deus Bom Agora é a hora Do Sheilong Aparecer Ai Finalmente Ele irá aparecer Sheilong Sheilong O meu desejo É ir para o planeta Do Kaioshin Tchau Tchau Tchau